É, o da barba foi um grande episódio que eu gostei muito. Bola e Carioca. Deixa eu pensar outro. É, eu ia te perguntar, o que eu ia te perguntar, que eu fui te elogiar. O episódio de 30. O episódio que te incomodou muito, que você não via a hora de ir embora. Qual é o momento da gente falar a todos que foi uma bosta, assim? Paulo Bilinski. Paulo Bilinski. Incomodou muito. Principalmente porque o cara ficou mostrando arma, e eu não gosto. Porque eu tava aqui, o cara com a arma aqui no colo. Aí eu falei, não, não tem por que eu estar aqui. Porque eu lembro que tava o Rudy também. E o Rudy ficava fazendo... Porque esse maluco não tem um dedo, né? E o Rudy ficava fazendo piada do cara não ter dedo. Ficava aloprando ele, o cara armado. Nossa. Aí foi um... Foi antes ou depois do acidente com a mulher dele? Foi depois. Depois. Porque o dedo foi por causa disso. Exatamente, é isso que eu ia perguntar. E aí imagina o clima. Sim. Esse do Bilinski, eu fiquei muito incomodado, porque ele ficou com a arma. Você e o Rudy estavam bem incomodados nesse dia. Você não, você tava rindo. Ah, eu tava sendo eu, né? Completamente kamikaze. É, se eu tivesse aqui... É que eu não me importo muito. Nunca. E aquela bochecha ali, foi quando o Jack pisou nela? Só pra entender. Qual que é esse? Olha que enxado. Ah, esse aí, Adoro. Ah, eu já tava ali. Esse já foi do Limite do Humor, já. Caraca, Di, faz pouco tempo, então. Foi no começo. É, foi o Mamilo, lembra? Ah, é. Esse foi o deputado do Mamilo. Ele deu a deixa pro Mamilo tocar a música no final, e o Mamilo fez aquela música. Foi a primeira vez que eu... Que você deu um gritaço. Foi, foi muito bom. Porque foi muito bom. Porque volta lá você caindo. Foi muito divertido, gente. Esse foi muito bom. E esses gritos... Mas olha, você desenchou faz pouco tempo. Um ano, ainda mais. Não, faz. Eu comecei a me cuidar faz... Faz um ano agora em novembro. Ah, então é isso. Tava vendo como... Olha isso, Di. Não, mas realmente desenchou, né? Caraca. Muito. Olha isso. Impressionante. Agora o cabelo do Murilo tá impecável desde sempre. Desde quando ele pagou pra fazer a barba. Desde quando ele emagreceu também. Que foi cuidar do cabelo mais. Parabéns. É porque ele cuidava do cabelo, mas tava inchado também. Aí não ajudava, né? Não ajudava. Era a barba gigante. O cabelo sempre teve arrumado, mas a barba e a questão dos quilos acima realmente fizeram diferença. O Jonathan Oliveira, membro por 19 meses, não estava preparado pra isso. Olha ele aí. Falando em inchado e saco. Fábio DeLorean. Fábio DeLorean, grande personagem. O Gilead também, como assim... A lourinha do BBB foi bem ruim, comentou. Qual a lourinha do BBB que veio aqui? Aqui é... Várias. A Keyla? A Keyla? A Keyla? A Keyla. A Keyla. Eu também só lembro dessa minha roupa. Eu gostei do episódio. E teve a Francine também. A Francine não é loira, mas teve a da Francine também. Você achou que foi ruim o episódio dela? Não, achei que de boa. Ah, eu me diverti com o Renato do Almanac... Eu esqueço o nome do canal dele. Nerd Show. Nerd Show. Renato é legal demais. Legal demais, nossa. Ah, cara, não tem como não falar. Agora que você falou, eu fui puxando pela memória de convidado. Pô, todas as vezes que o Sacani veio aqui, mano. O Sacani é genial, é muito foda, muito bom. O Sacani que também está emagrecendo aí, está lá com o Cariani. Eu vejo uns vídeos lá que eles estão fazendo juntos. E todas as vezes que o Sacani veio aqui foram muito legais. A vez do mano dos ETs lá, que trouxe as pastas. Eu sempre esqueço o nome dele, é o Edson... Boaventura. Edson Boaventura. O mano dos ETs. O mano dos ETs. Que engraçado, porque o Edson Boaventura, ele é bom, porque ele tem uma linha de raciocínio. E aí, a parte legal é que você não precisa falar. Não, foi... Boa tarde. Porque você só faz uma pergunta e, mano... Boa tarde, ET. Ele foi três horas e meia depois... Dele falando, é. Quando ele parou de falar, a gente acabou o programa. Falando boa noite, né? Porque foi isso. Do Boaventura também. E o dele foi uma coisa... Porque como o nosso podcast sempre foi voltado para o humor, sempre teve muita ironia. Somente com o Guima aqui. O Guima sempre tentava quebrar fazendo piada. Ele não entendeu nenhuma das ironias. Mano, se vocês... Dá uma olhada lá. Eu não sei se vai ter isso no programa por conta de corte de câmera. Mas teve no... Acho que no programa do Edson mesmo, teve umas duas ou três vezes durante o programa que o Guima... Eu tentei uma piada, o Guima tentou. Aí o Guima foi outra, eu fui outra. Aí chegou um momento que tava aí o Guima assim falando. Mano, ele não pega nada. E ele falando. E a gente assim, eu não entendi nada. E eu e o Guima rindo pra caralho. Nós dois assim, segurando pra não rir. Que ele não entendia. Não, ele tá em outro planeta. Ele tava só, mano, indo, indo, indo. Eu acho legal, ele achava legal... Não muito legal o episódio em si. Mas o Guima, no dia que vinha, umas gostosas. Sempre que vem gostosa... O Guima se perde. Se perde e tentava não acabar... Ele achava que não queria acabar se cedo. Ele ficava puxando perguntas. É, o aluno que faz a pergunta no final da aula. Nossa, o dia que vinha a Luísa Ambiel e a outra neném com ela. Qual é o nome daquela neném que veio? Não faço a menor ideia. Muito neném. É uma neném que o Alface era diretor na época. E ele sempre vinha com aquele chapéuzinho no Seu Madruga. A bolinha. Aí foi o único dia que ele veio com o cabelo penteadinho. E ele se arrumou e foi assim... Eu tinha esquecido disso. Homem é ridículo, né? Ele veio todo penteadinho com o cabelo. Homem é ridículo. É verdade. É Skylar porque você roubou, né? É verdade, teve isso também. Que alegria. Ah, não podemos esquecer um dos programas mais diferentes que a gente teve com a chefe Juliana. Ah é, a chefe Juliana. É, esse eu não vi. Mas eu assisti. Ela botou a churrasqueira elétrica aqui. Aí eu fui ver depois. Eu falei, pô, eu moro em apartamentos, a churrasqueira não faz fumaça. Que foda. 7 mil. Vem de Lui. Ah, você acha que vale? Não vale nem um terço disso aí. Tem gente comentando do episódio do enterro do Porchat. Ah, teve o enterro do Minhoca, Rádio Show. O enterro do Minhoca, Rádio Show. O enterro do Porchat foi legal porque... Olha como eu emagreci, gente. Eu emagreci nove quilos. E respeita. Secou pra caralho. É que eu... É que eu... É que eu... Como ela emagreci, olha lá. É, e cuspindo, não mais engolindo. Também fica difícil. Também emagrece. Mas o do Porchat foi bom que nem vocês sabiam o que ia acontecer. Não, não. Foi muito bom. Mas comprei a tinta azul. É, eu pedi só pra você trazer a tinta. Foi muito feliz, fiquei muito feliz de pintar. Do avião. É, o do avião também. A gente indo embora de... É. Que você sabe que quando eu me salvar de uma queda de avião, vocês vão resgatar esse vídeo falando que ela tinha razão. Ela tinha razão, verdade. E eu só pra mostrar que eu sei. O enterro do Minhoca, Rádio Show, foi um dos meus episódios preferidos. Foi porque... Mano, tinha o caixão. Vai no YouTube mesmo, pega um corte. Aí vai caçar. Nossa, o caixão. O caixão da série. Não, porque era isso que me animava todo dia de vir pra cá. Porque o dia só falava assim. Hoje vai ser o enterro do Minhoca, Rádio Show. Venham de preto. Tá bom. Chega, tem um caixão aqui. Você fala, eu não tô acreditando nisso. Tinha um caixão aqui. Enquanto eles puxam, o Linco perguntou aqui se eu vou fazer algum projeto com Ademir Quintino e o Vitor Hugo. Santistas, Roxo. Não vou fazer nada com eles. Pelo menos não tem nada programado. Mas na próxima semana eu vou estar na live deles. Vamos estar lá. Vamos estar falando muito do Santos. A galera está muito comentando. O Ale Oliveira, o nosso convidado fixo. O Ale Oliveira é o convidado que veio mais que o Guima. Sim. 500 vezes de Ale Oliveira aqui no podcast. Ele conseguiu, nas 500 vezes que ele veio aqui, fazer 500 cortes sobre a mesma história da hebraica. Parabéns. Parabéns. Esse consegue renovar bem o texto. É bom demais, Ale Oliveira. Antes do play aí, o Tiago Rodrigues mandou aqui, vocês me salvaram com riso de todas as formas possíveis. Aguentar função de imigrante aqui nos Estados Unidos com vocês fez os dias passarem rápido. Tamo junto sempre. Tiago que mora, estuda, trabalha lá nos Estados Unidos e está sempre aí também com a gente. Muito obrigado, viu, Tiago, que está lá no grupo dos bagaços do Suco de Brasil também. E o Tiago do OTK comentou também, o episódio do Nego Di foi um dos mais engraçados. Por incrível que pareça. E foi mesmo, que o Nego Di é engraçado. Foi, é verdade. O pós-eliminação, né? Ele só não sabe escolher amigos, de resto... De resto, ele está bem.